O Arilson, acredito que hoje podemos utilizar o famoso argumento do time remendado. Tite escalou o que tinha de melhor. Alguns jogadores horríveis hoje, desfalques por lesão. Hoje, sim, não tinha como exigir desempenho. Cara, assim, vou ser muito sincero, cara. Eu até acho que dava para exigir desempenho. Sempre dá para exigir desempenho. De fato, alguns jogadores foram muito mal individualmente. Enquanto outros foram bem individualmente. Não achei que o Wesley fez uma partida desastrosa. Vai acabar caindo sobre ele por conta do cara que entra nas costas dele e faz o gol. Ele está parado no lance. Mas, cara, não fez uma partida desastrosa. Assim como o Rossi, que foi o melhor em campo, o bigode, citou. O Pedro fez uma partida interessante. O Gerson vinha fazendo uma partida interessante. Até as substituições. Depois que o Gerson muda para o meio de campo, é um momento que o Gerson já some do jogo. Então, assim, existe uma... Eu falei com o bigode. A gente sempre tem uma necessidade de encontrar culpados. Sempre tem. Sempre tem necessidade de encontrar culpado. E, de fato, hoje tiveram alguns jogadores que foram muito mal. Só que, assim, eu até falei com o bigode. Cara, eu estava falando com o bigode logo depois que saiu o gol. No momento em que o Juventude começa a crescer no jogo, eu achei que o Tite demorou um pouquinho a mexer. Porque teve um momento... O jogo foi dividido... O próprio Tite costuma dizer isso, que o jogo é sempre dividido em vários jogos dentro de um mesmo jogo. Tinha momento que o Flamengo era melhor e tinha momento que o Juventude era melhor. No momento em que o Juventude era melhor, foi um momento em que o técnico Roger Machado fez muitas substituições e renovou o time. Ele tira o Nenê, que estava cansado. Ele muda o atacante. O Gilberto é rápido. Ele coloca uma galera um pouco mais para frente. O Tite faltou a leitura rápida de jogo. E eu vou dizer o porquê que ele não teve essa leitura. Porque o Tite é um técnico um pouco medroso. E eu vou explicar o porquê que eu estou dizendo que ele é um pouco medroso. Justamente pelo que o Bigode falou. Às vezes, se você tem um jogador da função e você pode simplesmente mudar a função, eu prefiro ver o Matheus Gonçalves jogando do lado, eu prefiro ver o Vértulo jogando do lado, com todo o respeito para a entrada do Gabriel, que hoje entrou e não fez nada. E a gente sabe que ele vive um momento tecnicamente péssimo. Da mesma forma que hoje ele optou pelo Vitor Hugo na esquerda. A gente está careca de saber, e eu principalmente estou careca, de saber que o Vitor Hugo não rende do lado esquerdo. O Vitor Hugo ou vai render da direita ou, quem sabe, no meio de campo. Mas o Tite tem essa necessidade de sempre fazer a mesma coisa. As substituições são sempre as mesmas. Agora ele está insistindo um pouco mais no garoto Everton Araújo. Mas depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo? Então falta ao Tite um pouco mais de coragem. de bater no peito e falar, eu vou colocar esse menino. Ah, mas ele foi mal. Beleza. Hoje o Ayrton Lucas, que não é nenhum menino, foi uma água. Todas as jogadas saíram nas costas dele, irmão. Todas as boas jogadas do Juventude tirando os gols vieram do lado esquerdo. E não é nenhum menino. Aí para o Ayrton Lucas não serve, mas para o menino serve você segurar a onda. Isso me pega um pouco no Tite. Também não vou querer vir aqui ser engenheiro de obra pronta, só porque perdeu. Porque até então o Flamengo, no meio de uma Copa América, totalmente ferrado. A verdade é essa. Hoje eu ouvi um monte de gente na porra do chat falando, cadê o melhor lerento do Brasil? Galera, a gente está jogando sem oito jogadores. Oito, cinco pela Copa América. Graças a Deus o Chile está só se fudendo. Então o Pulgar deve voltar em breve. Mas a verdade seja dita, galera. Não tem como você ter o melhor elenco do Brasil, sendo que o teu time está todo esfacelado, pô. Agora, também não dá para querer vir aqui, ficar passando a mão na cabeça do Tite sempre que a gente achar que tem que passar, pura e simplesmente porque ele está sendo um pouco medroso. Falta um pouquinho de atitude, de coragem. Tenha culhões, irmão. Ninguém vai te cobrar se tu botar um garoto que não vai jogar bem. Só que a gente vai te cobrar a partir do momento que você não coloca o garoto, porque você tem medo de colocar. Por exemplo, você falou do Carlinhos, ô bigode. Eu acho que não teve nem uma questão assim extraordinária a entrada do Carlinhos. Mas eu preferia ver o Carlinhos do que o Gabriel. O Carlinhos, no primeiro toque na bola dele, ele deixou o Ayrton Lucas na cara do gol. O Gabriel não fez nada. Há muito tempo ele não faz nada. Então, assim, tem determinadas coisas que a gente precisa que o Tite nos ajude. porque nem sempre vai vir um gol cagado no fim, faltando 30 segundos. Ou nem sempre vai vir um gol depois dos acréscimos, porque o juiz deu mais um minuto. Ou nem sempre vai vir um pênalti a nosso favor, graças a Deus, ao Fluminense que fez aquele pênalti. Porque, se não, seria outro 0x0. Mas eu não quero ser engenheiro de obra pronta porque perdeu. Até então, a gente não tinha perdido nenhum jogo. Mas hoje, faltou um pouco mais de proatividade. Hoje, faltou entender que teve um momento que o Léo Ortiz não estava mais aparecendo para o jogo. O Gerson já estava morto há muito tempo. Por que não tirar o Léo Ortiz, recua o Gerson de novo? Tenta fazer alguma coisa para retornar o jogador. Aí você muda o Luiz Araújo para a esquerda. Ele morreu no jogo, ele não fez mais nada. Você entende que são muitas mexidas que matam os jogadores e são poucas mexidas para renovar o ânimo e, principalmente, a vitalidade da equipe. Falta um pouquinho de coragem e de velocidade, galera. Vamos torcer agora para a Palmeiras perder e vamos torcer para o Bahia poder tropeçar. Mas eu não vou vir aqui ficar desesperado, apesar de triste pela derrota, de achar que é terra arrasada. O Tite está fazendo até muito com um pouco que nos resta. Só que hoje faltou um pouquinho mais dele. Eu senti que faltou ele ter um pouco mais de proatividade dentro do jogo. Talvez sirva de lição para a próxima partida. E lembrar, dois gols em duas bolas paradas. Ou seja, é um fator que muda um pouco a característica do resultado. Não foi um gol que, porra, o Juventude veio e construiu. Duas bolas paradas. Bola parada essa que, jogos atrás, a gente ganhou três pontos contra o Bahia, tirou um ponto contra o Atlético Paranaense. Ou um dia a gente acertou ofensivamente, hoje a gente folhou duas vezes defensivamente. Então está na hora de rever que talvez isso comece a mudar algumas coisas dentro do jogo. O Bigode foi cirúrgico. Time que é menor, time de menor expressão, treina e tenta potencializar o que pode fazer diferença. O Juventude foi assim, o Cuiabá vai fazer isso, todo mundo vai fazer isso. Então está na hora do Tite usar um pouco mais a cabeça e perder o medo de fazer substituições. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura Abertura Abertura